Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da WeBelieve. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da WeBelieve. E a gente tem um convidado especial aqui, não só um aluno, um cliente, mas um amigo. Amigo, exatamente. Eu sou o Cristiano, advogado, membro da Conrado Holândia há 9, 10 anos. Bom, vamos explicar esse negócio Conrado Holândia, senão o pessoal não vai entender. Conrado Holândia é o apelido carinhoso que a gente dá para aquele monte de gente que passou ou pela minha mentoria, ou pelo evento, que se conectou de algum modo. E tem um monte de gente que está nisso, sei lá, há 10 anos, 9 anos, 8 anos, e são players enormes hoje. E começaram com você. E começaram também comigo, mas também passaram ali pelos meus eventos. Eu acho que passaram pela minha visão de mundo. Eu acho que esse é o ponto. Mentalidade. É, pela mentalidade, pela maneira como perceber o que é negócio, o que é a maratona. Então, passaram pela visão de mundo. Então, eu acho que a Conrado Holândia é um lugar mágico, né? Que as pessoas passaram pela minha visão de mundo e daí algumas adotaram e outras não. Outras falaram, não, não faz sentido para mim, está tudo bem. Mas algumas seguiram. E o Cristiano é uma das pessoas que compartilha a mesma visão de mundo. Eu acho isso muito legal. Obrigado pela... Prazer é uma honra estar aqui. Pela jornada. Obrigado pela jornada, pela trajetória. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Eu lembro que na Conrado Holândia, do Conrado, ele fez um desenho da influência de fosfera. Aquilo foi um grande aprendizado. Eu falei, opa! E de lá pra cá eu venho criando a minha influência de fosfera, muito na base da mentalidade do Conrado. E eu, pra mim, uma honra estar aqui com você, Conrado, e com a Renata. Você foi, assim, tranquilamente. Eu falo isso de uma forma muito tranquila. Meu primeiro grande mentor. Numa época que estava bem difícil. Bem difícil. Eu sou eternamente grato a isso. E acontece. A gente vê que a média de empresas que algum empresário de sucesso criou é tipo 3. Só que as duas primeiras quebraram. Foi a terceira que funcionou, né? Então, eu acho que quem não... Eu brinco que todo mundo tem que receber uma ação trabalhista. Pra entender o que é ter um negócio com algum tipo de problema que independe do teu controle. Que você não tem controle nenhum sobre aquilo. Você tem que ir lá e aceitar e resolver e seguir em frente. É isso aí. Aquilo foi uma virada de chave, um momento de mentalidade importante, né? Que eu costumo dizer que a sorte e o milagre que sempre me encontrou trabalhando, né? E, assim, encontrar o Conrado não foi uma sorte, não foi um milagre. Foi, assim, um destino que a gente construiu. E que eu tenho a grata honra de dizer que sou membro desta Conrado, Aland. Era Conrado, Aland. Então, fala. Se apresenta pra quem tá escutando a gente aqui entender qual é o teu negócio. Quem é você. É só pra pessoal entender aqui quem é você. Bom, eu sou advogado, né? Sou formado há 26 anos. Venho de uma família jurídica. Em casa, minha irmã também é advogada. Meus irmãos são desembargadores. Eu sou o mais jovem deles ali. Fiquei alguns anos em vida pública. Praticamente 16 anos em vida pública. E quando eu saí da vida pública, eu falei. Agora eu vou, de fato, advogar. Achando que o conhecimento que eu tinha na vida pública se transformaria em clientes no meu escritório de advocacia. E quando eu fui advogar, as pessoas montam um escritório bonito, numa grande avenida. O posicionamento naquela época não era um posicionamento online. Era um posicionamento físico numa avenida. E as pessoas me procuravam no escritório. Não queriam contratar o advogado. Eles queriam falar com a pessoa pública. Eles iam lá tomar café, ler jornal. E aí o negócio começou a ficar complicado, né? Trabalhei também um bastante tempo na TV Bandeirantes, na TV Record. Fiz programa de rua aí. Trabalhei em rádio. O que você imaginar de comunicação eu andei. Só que não tinha clientes. Eu sabia disso. Então, quer dizer, você, antes de você ser o Cristiano hoje, que é um advogado comunicador, você foi um comunicador. É, eu trabalhei na TV Bandeirantes, na TV Record. Eu fazia programa de rua. Com microfone, com câmera. Eu fazia programa de defesa do consumidor. Direito do consumidor. O programa era, você quer justiça? É, eu fiz muito tempo em programa de TV, né? Eu acho que a vida pública e o programa de TV me ajudou muito, moldou muito a minha comunicação. Só que eu conhecia muitas pessoas e ter conhecimento é uma coisa e ter credibilidade. A soma de clientes no escritório é basicamente um vetor, né? Credibilidade e popularidade. Eu tinha muita popularidade, só que não tinha credibilidade como advogado. E aí os clientes não apareciam. E aí as coisas começaram a complicar. Eu perdi meu pai à época. E aí não tinha uma base muito bem organizada dentro da minha casa, porque eu estava separado na época. Eu quero pegar esse ponto aí. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. É um vetor de popularidade e credibilidade. Eu tinha muita popularidade pela vida pública. Eu tive cargo público muitos anos. Eu tive cargo eletivo. Eu fui eleito vereador numa cidade grande, como São José dos Campos, durante três mandatos. E trabalhei no governo do estado. Trabalhei com Covas, com Alckmin, com Serra. Trabalhei com um povo historicamente pesado, né? E eu tinha muita popularidade. Só que as pessoas me conheciam somente... A minha credibilidade não era no direito. A minha credibilidade era na política. Então, tudo que eu fosse candidato, eu não tinha problema naquele momento. Só que quando eu montei um escritório de advocacia, as pessoas... A minha credibilidade e a minha popularidade era na política. Não era na advocacia, no direito. Mesmo eu vindo de uma tradição de direito, né? Meus irmãos já eram juízes e tal. Mesmo eu vindo dessa tradição. E aí eu falei, montei um escritório. As pessoas iam no meu escritório, queriam tomar café. Queriam fazer pedidos. Durante 12 anos eu tinha uma barraca numa feira popular. Durante 12 anos, todo sábado eu estava até a minha barraca lá naquela feira. Então, as pessoas me conheciam por aquilo. Não conheciam... Eles queriam contratar o político. Eles não queriam contratar o advogado. E quando eu tomei uma decisão de não mexer mais com política... Eu fiz um estudo. Todas as pessoas que tinham ocupado os cargos que eu ocupei... Elas estavam com... Depois que saíram da vida pública, enfrentando alguns problemas financeiros. E eu... Me deu um estalo naquela época, né? Cada um diz o nome do que é isso. Mas acho que foi Deus que colocou a mão. Eu falo, olha... Se é jovem, busca outro caminho aqui. 2011... 2011... 2012 eu disputei a eleição de prefeito. Não fui eleito. E naquela época eu falei, olha... Não... Não quero mais. Aí eu fui pra TV. TV Madeirantes. TV Record. Foi mais ou menos na época que eu conheci o Conrado. Só que as coisas de TV... Elas me davam muito status, né? É um glamour, né? Eu fui. Fiz tudo a escola que a galera deve fazer de errado. Fui. Comprei um grande carro importado. Comprei uma Evoque na época. Paguei 250 mil reais na Evoque. Tava solteiro, né? Todo final de semana tava num bar. Muita bebida, muita televisão. Então eu tava naquela... No status, né? Só que status não paga a conta. Quem paga a conta é extrato. Quem paga a conta é extrato bancário. E como o Napoleão Rio diz, né? Eu estava naquele estado hipnótico. Lá do... Do Diabo, o livro lá... O livro do Napoleão Rio. Eu tava naquele... Você fez com o Diabo, não? É... Ok. Vou fugir o nome do livro agora. O livro do Napoleão Rio lá. Eu tava naquele estado hipnótico. A minha vida era aquilo lá. O glamour da TV, a minha vaga reservada com o carro da TV, com o meu nome lá no chão, com o carro importado, né? Com o motorista da televisão. Onde eu chegava tinha um lugar pra mim. Por causa... Não era o cristiano. Era o status da TV. Só que aquilo chegou uma hora... É... Não tava mais me confortando, né? Eu tinha acabado de perder meu pai. Comecei num conflito. E esse conflito... É... A vez... Esse conflito me levou pra bebida, né? E eu bebi muito durante os dois anos. Bebia muito, né? Muito, mas muito. Até que um determinado dia eu perdi o controle disso. A minha advocacia ficou largada. Porque eu tinha um escritório, mas ninguém ia no escritório. As pessoas que iam lá iam pra tomar café, pra ler jornal. Ou não iam pra contratar um advogado. Virou um conflito. Eu não tinha mais como voltar pra vida pública. Porque eu já tinha falado que eu não queria mais voltar aquilo. Então eu fiquei uns dois anos ali, meio num limbo. Sem... Vivendo da televisão. E meio... Meio que perdido. Até que um dia meu filho quebrou o pé. Eu fui levar meu filho no hospital. E eu não tinha pago convênio médico. E passou uma vergonha desgramada naquele dia, né? É... E aí prometi pra mim mesmo que aquilo não ia passar mais. Falei, tem que fazer alguma coisa aqui. Alguma coisa tinha que acontecer. Né? Procurei uma ajuda médica. É a época muito importante. Não tem nenhum tipo de vergonha em falar nisso, né? O médico falou, olha, a gente tem que cortar as coisas que vão potencializando isso. Primeira coisa é cortar o carro. Falei, putz, tem que cortar o carro. Porque aquele carro só me trazia problema. O carro só me trazia... Tinha um efeito pororóca que eu não posso dizer o que é aqui. Mas aquele carro só me trazia problema. Cortei o carro. Fui cortando as coisas. Fui cortando os ambientes. Né? Se você não quer beber, você não pode frequentar o ambiente que a tua bebe. Se você quer parar de fumar, você não pode frequentar o ambiente que a galera fuma. Então eu fui mudando os ambientes. E aí de lá pra cá eu aprendi muito que o poder da ambiência é tudo. Tem um ponto aí. É... Não era o carro que trazia problemas. Era o carro num determinado ambiente que trazia problemas. O carro não vai sozinho em lugar algum. É, o ambiente... Hoje não teria problema nenhum ter um carro daquele. Hoje não teria problema nenhum. Porque o ambiente mudou. É, a minha mentalidade é outra, né? Tem a ver com a maturidade de lidar com o carro e a exposição que o carro te traz. Porque o carro gera uma exposição. É. E gera os conhecidos que não são amigos, né? De repente... Eu fiquei muitos anos na vida pública, né? Então eu só sabia a vida pública. Eu não sabia outra coisa. Meu ambiente era aquilo. Eu saí daquele ambiente e eu fiquei perdido. Né? Então até reorganizar e construir esse ambiente não foi nada muito simples, não. Contar uma história. Em... Em março... Isso. Eu quebrei em março de 2000. Em março de 90... Agosto de 99, a minha festa tinha 300 pessoas. Em agosto de 2000, né? O ano que eu quebrei. A minha festa tinha duas pessoas. E aí eu entendi. Eu falei, cara... Aquelas 300 pessoas que estavam lá na minha festa de aniversário não eram exatamente as pessoas que, de fato, estavam lá por mim. Elas estavam por causa da minha posição. É diferente. E aí, cara... Aniversário, pra mim, tomou um sentido bem diferente a partir dali. Por que é isso? Não é você. É a sua posição. É o seu carro. E num ambiente errado, você acaba se iludindo que aquilo é verdade. Mas aquilo não é verdade. Aquilo não é por ilusão. As pessoas conversam com a cadeira, né? Isso. Não é com a pessoa. É com a posição e com a cadeira. Não importa quem vai ocupar aquela cadeira ou aquela posição. As pessoas estão conversando. Gente, demora pra gente tomar consciência disso. Mas depois que a gente toma, a vida fica tão mais fácil. E aquela vergonha que eu passei com o meu filho, né? Que quebrou o pé e eu fui até o convênio. Um dia eu passei atendido. Eu fui na escola... Eu fui no hospital público. Nenhum problema nenhum no hospital público. Mas foi um dia muito complicado. Naquele hospital público. E aí eu falei pra mim mesmo. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou lá por isso, cara. Ou seja, teve que acontecer uma ruptura. Uma gota dada. A gente só prende na dor, né? Ali foi uma ruptura, né? Foi um tapa na minha cara, né? Eu falei, o que que eu tô fazendo, né? O convênio médico dele virou. Eu tinha virado vodka. Que triste, né? Mas posso te falar? Eu faria tudo de novo. Porque aquilo me preparou pra ser quem eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não sei. Eu não acredito muito, assim, as coisas acontecerem do nada. A gente vai construindo, né? Aquilo foi uma experiência importante que eu tinha vivido naquele momento. Que me preparou, né? Me preparou pra muita coisa que... Muitas oportunidades que aparecem diariamente hoje. E que, opa, não vou. Fico distante. Né? Faz de conta que eu não entendi. Né? E se preparou emocionalmente. É, sim. Com certeza. Engrossou o couro, né? Isso aí. E naquele momento eu aprendi da importância da ambiência, né? Foi uma das grandes lições, né? A importância da ambiência. Passou um treinamento na minha frente lá. Acho que foi do Érico Rocha. Eu comprei e comecei a assistir aquilo. Não entendia nada. Aí eu comecei a assistir vários vídeos. Inclusive um vídeo do Conrado com o Érico. Um vídeo do Samuelzinho com o Érico. Comecei a assistir aqueles vídeos todos. E eu comecei a falar... Caramba, o que é lead, né? O que é esse treino? Porque eu tinha que fazer alguma coisa. O AB... Eu falei... Eu tenho que fazer marketing porque eu tenho que pôr o cliente no meu escritório de advocacia. Porque eu tinha que pagar as contas. Eu não tava mais na vida pública. Eu já tinha decidido que ia sair da televisão também. Porque eu tinha que cortar tudo aquilo que potencializava aquilo. Eu simplesmente orei e falei... Olha, eu vou cortar tudo e Deus vai me abrir um outro caminho. Porque eu não sei qual que é. Mas eu vou ter que ir. Né? E fui estudando. Até que um dia passou uma publicidade do Conrado. Alguma coisa do Conrado me conectou. Eu acho que foi um vídeo de sete horas que ele tem lá. Um áudio dele de sete horas de mentalidade. Como é que é? São três horas. Não são sete horas. Sete horas é muito. São três horas só. Entendeu? Então, foi um vídeo daquele que passou. Eu comecei a assistir. Eu falei, esse cara é meio doido, mas eu vou conectar em outro cara. Porque eu preciso fazer algo diferente. Aí fui no 8P's, eu acho, em São Paulo. Que tinha umas mesas redondas. Deve ter sido em 2013, 2014. 2014. E aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei... Aí na época eu lembro que entrei no grupo de mentoria com o Conrado. Na época o Conrado me falou um valor tal. Eu falei, puta, eu não tenho esse dinheiro de jeito nenhum pra pagar isso. Aí o Conrado falou, paga em 12. Eu acabei pagando em 24 vezes. E ele foi me ensinando, ó. O que é Lidy? O que é isso? Como é que você monta a sua audiência? O basicão. O arroz e o feijão básico. E a ele, o filho, mais a pessoa que filmava. É. Acho que umas 3, 4 minutos. A gente saia, vinha a Campinas, no café. A gente se reunia. A gente ia nos campos. Ia pra Campinas. A gente passava ali umas 2 horas, mais ou menos. Uma lousa branca dele. Uma lousa branca. Na sala de aula mesmo. Tipo aula particular. Então, vamos lá. Legal. Lidy. Lidy é um contato. Mas é um contato interessado. E por aí vai, né? E por aí vai. Exatamente. Eu lembro disso. Vários milhões. E aí, a gente vai construindo. Sei que foram 3 anos, assim, de tentar lançar algo. As coisas não saiam, não vendiam. Foram 3 anos mesmo. No terceiro ano, começou a vender. Eu lembro que em dezembro do terceiro ano dessa época, nós vendemos 18 treinamentos. 18. Dezembro. 18. De lá pra cá, já são 15 mil alunos. Que legal. Parabéns. Que legal. De lá pra cá, já são 15 mil alunos e alguns negócios, né? Eu encontrei com o Tales, que endere no Fire esse final de semana. Foi agora? É. O Tales falou assim, cara, eu lembro exatamente de você lá no evento do Conrado. Cara, como você é consistente, né? Eu posso não ter a mesma velocidade que eu tinha antes, entendeu? Mas eu tenho um caminho e eu sou muito consistente naquele caminho. Cara, velocidade. Isso faz uma grande diferença, né? Então, é aquela maturidade toda. Todas aquelas pancadas hoje me deixou um cara coro grosso de ser perseguidor. E não adianta nada alta velocidade na direção errada. Exatamente. Na direção errada, mal orientada. Penso o quão rápido você estava indo nessa época da TV e da Evolk. Você estava indo muito rápido pelo que é errado. Sim. E eu já... O Conrado sabe disso. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo isso pro Conrado e... Eu acho que honrar quem veio antes, né? O Conrado veio antes. Ele limpou um terreno antes. É... Honrar quem passou antes, quem veio antes. Isso aí é extremamente importante, né? Eu quero deixar aqui bem... De forma bem pública, Conrado. Obrigado, Conrado. Eu tô deixando o que você me deu, cara. Porque foi pesado. Obrigado mesmo. Foi pesado, mas eu tô aqui. Foi pesado, mas eu tô aqui, cara. Foi... Foi duro. Praticamente dez anos, né? Isso criou a minha família. Não só criou a minha família, né? Me trouxe uma nova oportunidade. Porque na época eu não tinha credibilidade nenhuma. Nem da minha família. Nem dos meus irmãos tinham pena, né? É... O mais difícil que seja, eu tô aqui. Criei a minha família. Com a mesma mentalidade. Hoje, nos meus negócios, né? Todo mundo trabalha junto comigo nos meus negócios. Meus filhos trabalham junto lá. Hoje, eles estão dando continuidade ao negócio. Tanto a minha filha, quanto o meu filho. Ahn... E... Ou seja, a gente tá no mesmo foco, né? E se não fosse aqui... Se não fosse aquele momento com o Conrado... Seria hoje dos meus filhos, né? Se não fosse aquela mudança de chave... Muito provavelmente, talvez eu nem estaria mais aqui. Né? Porque no embalo que eu tava... Eu não sei nem como é que... Deus colocou a mão mesmo. Não sei como é que eu não morri com aquele negócio. Né? Porque... Eu olhava pra adultos, né? Eu lembro até hoje. Eu olhava pra adultos, a pista fazia assim. Eu era a pista que fazia assim, né? Você imagina que situação, né? Eu agradeço a Deus de não ter na época... Não ter criado um problema pior... Pra outras pessoas que eu poderia ter causado, né? Então eu agradeço a Deus por ter me dado uma outra oportunidade... E reconstruir tudo de novo. Hoje eu trabalho pra um legado, né? Tem um ponto aqui que é... O empresário... Ele é muito draivado. Ele é um animal. Ele é um animal. Quanto mais animal o cara é, mais perigoso ele é pra ele mesmo. Eu também já passei por essa fase. Cara, já bebi muito... Já... Nossa, cara... Tipo... Aquela vida que você olha pra vida errada, né? Você olha e fala... Cara, esse negócio aqui não vai acabar bem. Mas por quê? Porque eu sou muito draivado. O problema é que quando o empresário... Draivado do jeito que é... Cara, querendo fazer... Com aquela energia absurda... Ele coloca aquela energia no lugar errado... Ele vai muito rápido pro lugar errado. E quando ele ajusta o foco... E coloca a energia no lugar certo... Ele vai muito rápido pro lugar certo. É a energia que o cara coloca. Então você é um sujeito draivado. Ponto. Acabou. O problema é... Onde que você vai colocar essa energia? Era o ambiente. Essa é a decisão. Era o espaço errado, né? Aí a ambiência mudou o jogo. O Conrado começou a me ensinar... Em 2018... Depois de alguns anos a gente começou... Depois de três anos a gente começou a vender... Aqui em 2017... Por ali... Começou... Depois de três anos, né? Então... É... Uma grande lição... A galera quer abrir uma porta... E encontrar... O sucesso em 30 dias. E isso não existe. As pessoas têm que entender... Que são várias portas... Você vai abrindo... E há uma jornada. A galera acha que abre uma porta... E vai encontrar... Um milagre... As coisas não são... Assim... Todas as pessoas que eu conheço... Elas vêm de uma trajetória... De uma história... De uma jornada... Né? E isso foi muito importante... Depois de uma pequena jornada... De três anos... A gente começou a vender... De lá pra cá cresceu muito... Né? Temos 15 mil alunos... Hoje a gente já tem alguns outros negócios... E... Muito mais estruturado... Né? Com a família... Tem a Mariana que tá do lado... Toda a minha equipe aí que me ajuda... É... Então... Muito centrado... No que é o objetivo... Né? E construindo... Né? Hoje abrindo negócios fora do país... Abrindo... Outros caminhos... E eu construindo a minha... A minha... O meu grupo de pessoas também... Que acompanha, né? Vamos falar sobre isso... O grupo de pessoas... Porque uma das coisas que a gente vê... É que... Tem uma coisa que a gente fala muito lá na empresa... Que a briga hoje não é mais entre estrelas... A briga hoje é entre galáxias... Então são grupos competindo contra grupos... Então um grande grupo de players... De parceiros e fornecedores e clientes... Contra, né? Competindo com outro grupo de players... Parceiros, competidores, clientes, etc... Então... Você... Você tá criando... Você começou... Já tá criando... Você já tem, né? Você criou... Começou a criar em algum momento... O teu grupo... E aí... Você foi aumentando esse grupo... De advogados... De pessoas que estão em torno... Do teu ecossistema... Aliás, eu me lembro que lá atrás... A gente falava muito de Conradolante... Que a gente brincou aqui... Mas era muita palavra ecossistema, né? Sim... Você participa do ecossistema... E... E você hoje tem o seu ecossistema... É... Fala um pouquinho sobre essa questão... Do poder da comunidade de clientes... Dentro de um negócio... É... Porque... O Conrado começou a me ensinar... E eu comecei a aplicar aquilo primeiro... Na minha advocacia... Falei... Bom... Esse negócio tem que funcionar primeiro pra mim... Porque não tem como vender algo... E não funcionar pra mim... Comecei a aplicar na minha advocacia... E o negócio começou a dar certo... Porque o meu objetivo... Não era vender nada... Era organizar os meus negócios... A minha advocacia... E o Conrado começou... Ó... Usa o Google... E naquela época não tinha uma... Não era muito claro... Se a OAB podia... Permitir ou não fazer marketing... E eu na dúvida... Eu tenho que sustentar a minha família... Eu não via nada errado naquilo... Não estava... Não dizia que nem que ensina o que não... Eu comecei a fazer... Em 2000... Depois de 2, 3 anos... Eu comecei... Vários advogados começaram a me procurar... O que você está fazendo aí... O que está acontecendo aí... O que está dando certo... Você pode me ensinar... Eu comecei a ensinar... E começou a vender... Então de lá... A gente formou o nosso... O nosso time, né... É... Entendi... Então peraí... Olha só que interessante... Eu gosto muito da coisa da legitimidade... Quer dizer... Primeiro tem que funcionar o meu... Exatamente... Você entendeu... O que que... O que que você tinha que fazer... Depois você aplicou... Você viu funcionar... E a partir daí... Algumas pessoas perguntaram... Caramba... O que que você está fazendo... O que está dando certo... Sim... E daí você falou... Eu estou fazendo isso daqui... E daí sim... Você evoluiu para o negócio de... Ensinar os advogados a fazer... O que você já estava fazendo... Aí você me ensinou... Acertar o posicionamento... Eu peguei aquele primeiro perfil... Do Instagram ainda antigo... Que eu cheguei a perder a conta... Fui organizando... Fui organizando... E comecei a vender... Os primeiros treinamentos... Né... É... E aí no meio desse caminho todo... Apareceu aí a pandemia... Que foi... Eu dei a sorte... Entre aspas... De estar posicionado... No momento certo... Já está bem... Eu já... No momento da pandemia... Que tudo fechou... Eu já estava posicionando online... E ali foi... Um oceano azul gigantesco... Né... É... Tanto para a minha advocacia... Como muitos advogados... Vindo atrás de mim... E falaram... Olha... Eu não venho cliente aqui... Eu não consigo atender... Eu preciso pagar as contas... Porque as contas continuaram... Chegando do mesmo jeito... Aí eu fui ensinando... Outros advogados... Acertaram o posicionamento online... Eu lembro até hoje... Que nas campanhas de Google... Eu coloquei lá... Seja atendido... Sem sair de casa... E as campanhas explodiram... Né... É... Muito pela... Comprei um... Copy Samurai... Né... O treinamento do Conrado... E Copy Samurai... E tal... A gente foi indo... Acertando... Aí as coisas cresceram... Hoje eu entendo o seguinte... Dentro desses negócios... Que foram crescendo... Existem potenciais players... Lá de vários... Que são negócios... Que andam junto com o direito... Contabilidade... Várias outras empresas... Então hoje... O advogado EX... Não é mais só a advocacia... É a advocacia... É a agência... É a editora... Né... São os treinamentos... É... São os treinamentos... É o G10... Que é o nosso grupo de negócios... Hoje eu tenho parcerias... Com diversas outras empresas... Que a gente trabalha... A gente constru... Nós construímos negócios juntos... Pros advogados... Né... Hoje... É... Você está... Por exemplo... A Freelaw... Uma empresa de BH... Que nós somos parceiros... Ela tem 7 mil advogados... Trabalhando para ela... Que produzem petições... Porque o advogado hoje... Ele... Eu aprendi com o Flávio Augusto... Né... É... Que você não pode ser... Você pode ser síndico... Ou construtor do seu negócio... Tem muito advogado que é síndico... Que ele fica cuidando da petição... Ele protocola... Ele... Ele cuida do prazo... Ele vê o boleto que foi pago... Isso não leva o cara para outro nível... Então hoje... A gente terceiriza... Assim... As petições para... Para a Freelaw... Por exemplo... Que faz as petições para a gente... Eu sabia disso... Porque meus pais são advogados... É uma empresa... Que tem 7 mil advogados... Hoje... Ela está desenvolvendo um robô... Uma inteligência artificial... Para fazer as petições... Legal... Chega... Eu sabia disso... Então hoje... Eu tenho alguns braços... Por exemplo... A Freelaw é um braço... Que é uma empresa... Que tem 7 mil advogados... Que a gente manda para lá... O que a gente quer... Eles devolvem a petição... Em 24, 48 horas... Eu pago o valor pequeno... Ela me entrega a petição... Aí a grande questão... Tem advogado físico... No meu escritório... Ou tem a Freelaw? Em muitos casos... É preferente a Freelaw... Tenho parceria com uma empresa... Que é de jurimetria... Que monitora os tribunais... Para tentar entender... Como é que o juiz decide... Então quando cai na juíza Renata... A gente já sabe mais ou menos... Como é que a juíza Renata vai decidir... Então as petições iniciais... São mais genéricas... Depende de onde ela cai... Ah caiu na mão da juíza Renata... E a gente faz uma emenda na petição ali... Porque a gente já sabe mais ou menos... Como é que a Renata pensa... Né? Isso é uma ferramenta de inteligência... Jurimetria... É muito inteligente... Banca de concurso... É porque... Pera aí... A banca tal... Decide... Pensa sim... A banca X... Pensa sim... É uma ferramenta de jurimetria... Né? Eu tenho parceria com o contador... Que ele é advogado... O Marcelo Gomidi... Ele é advogado e contador... Então a gente tem uma parceria com ele... Porque a gente conhece um grupo grande de advogados... Que tem muitos alunos... E que canalizam todos para eles... A gente tem uma parceria junto... Então... O chat... A turma do chat guru... A gente tem uma parceria grande com a galera do chat guru... Então ou seja... A gente vai criando o nosso ecossistema de parceiros... Que construímos o negócio juntos... Muito bom Cristiano... Duas coisas... Primeiro eu não sabia que estava tão avançado assim... A advocacia em si... Porque... Eu convivi no meio de advocacia... Porque a minha mãe é advogado... Meu pai é advogado... E minha mãe depois fez concurso público... Mas eu lembro... Do meio advocatício... Eu ia para o tribunal de justiça com a minha mãe... Lá quando eu era pequeno... Eu lembro... E... Cara... Isso aí é... Advocacia baseada em dados e tecnologia... Mudou muito... A própria pandemia fez com que esse meio mudasse demais... Avançou tecnologicamente... Há uma semana... Uma pessoa que me segue... Mandou uma caixinha para mim... Dizendo... Olha... Eu te conheci como advogado... Depois eu vi o cara do marketing... Hoje eu vejo um empresário... Porque a grande questão hoje... É o cara tem que ser empresário do direito... Um cara for meramente advogado... Ele vai ter dificuldade... Porque a advocacia hoje exige novas habilidades... Né... O cara tem que ter... Saber atrair clientes pela internet... Não tem como... Ele tem que ter uma habilidade de atrair clientes... No online e no offline... Né... Você fazer a gestão... Dessas leads que chegam... Não simplesmente... Não ser em M e tal... Isso tem que estar organizado... Né... Ter um follow-up... Um acompanhamento com uma equipe de vendas... No nosso escritório hoje tem departamento comercial... Quando que você falava que um escritório de advocacia... É um departamento comercial... Hoje a gente tem um departamento comercial... Tem uma equipe de vendas no escritório de advocacia... Se você falasse isso... Não precisa muito longe não... Há três anos era uma heresia... A OAB mandava te prender... Hoje... Nós temos um departamento de... Nós temos um departamento comercial no escritório de advocacia... Com várias ferramentas... Com a galera que vende... Né... Tem o SDR... Que faz o primeiro atendimento... Que o Conrado me ensinou... Comercial 1... Comercial 2... Né... Tem o SDR... Tem o Closer lá... Que vai fechar os contratos... É uma equipe de vendas... Né... Hoje um dos nossos braços... É montar departamentos comerciais nos escritórios... Escritórios nos contratam... Para que a gente possa montar o departamento comercial lá... Né... Porque... Os escritórios mais antigos... Por exemplo... Eles não tem noção como é que funciona isso... Ah... Só que nem pode... Não... É... Então hoje a gente monta a equipe de SDR... Né... Que é o SDR... O SDR... O Closer... Comercial 1... Comercial 2... A gente já tem os sistemas... As ferramentas que funcionam... Né... Os robozinhos que vão se comunicando... Por onde que você vai atrair? Você vai atrair pelo Facebook... Com o ebook... Você vai atrair pelo Google Ads... Com uma landing page... A gente já tem essa estrutura montada... Que os escritórios não tem a mínima noção... Porque eles vêm de uma advocacia tradicional... Grandes escritórios em São Paulo hoje... Estão passando dificuldade... Porque tem uma galera nova no mercado... Uma galera de jovens advogados... Tem umas maçãs vermelhas aí... Que eu lembro que o Conrado também me ensinou... Que já são clientes... Que estão querendo ser... Já querendo contratar alguém... E essa galera... Os novos advogados... Com muito... Com tráfego pesado... É... Tráfego de internet... É... Atraindo... Muito anúncio no Google... É... E pega o que a gente chama de fundo de funil... Isso... Gente que já está digitando... É... Advogado... De família... É... São Paulo... Porque qual é o grande erro da galera... Que vai para o marketing hoje... Sem estudar antes... Né... Eles vão trabalhar... Topo de funil no Google... E aí vai dar problema... Topo de funil no Google... Vai trazer uma rapa de curioso... Né... O cara que vai pesquisar divórcio... Né... Vai trazer uma rapa de curioso... Então o advogado de divórcio... Você leva para o Google... Já a palavra divórcio... Você vai trabalhar no ebook... Fazer distribuição do ebook... É... Com o tráfego pago pelo Facebook... Quando o cara baixa o teu ebook... Ele já deixa uma atualização... Ó... Autoriza receber um contato... Do escritório de advocacia... E aí é o grande ponto... Para não ter problema com a ética da OAB... Ele baixa o ebook... E no dia seguinte... A minha equipe vai lá... De manhã e na hora do almoço... Essa equipe vai lá... Baixa do ActiveCampaign... A lista... E faz contato... O SDR faz contato... E aí a gente tem vários... O pessoal já autorizou... É... Ou seja... Ela quer que alguém... Fale com... É o marketing de permissão... Né... Que... Lá do Sete... Sete Godin... Sete Godin... É o marketing de permissão... Muito bom... Então... Você falou algumas coisas interessantes... Primeiro foi... Departamento de Marketing... Para gerar leads... Departamento comercial... Para transformar esse lead... Em processos... Sim... Em contratações... Depois disso... Comercial 2... Para vender de novo... Do cliente que você já tem... Então tem um... Tem uma estrutura aí... Que já não é... A estrutura de... Trinta anos atrás... Basicamente quatro pontos... Né... Uma mentalidade empresarial... Se o cara pensar como advogado... Ele é empresário do direito... Né... Hoje assim... Tranquilamente falando... Não coloca a mão numa petição... Já há alguns anos... Tenho equipe para fazer... Meu papel na empresa... Advocacia é outro... Eu tenho uma equipe operacional... Bem preparada para tocar aquilo... Né... Então a mentalidade empresarial... Um departamento de marketing... Para gerar oportunidades... Levantadas de mãos... Leads... Né... É... Um departamento... Um... Uma boa gestão... Da... Da máquina como um todo... Gestão das leads... Tal... Organizar isso... Né... E uma boa equipe de vendas... Departamento comercial... Fundamental no escritório de advocacia... Muito bom... Legal... Muito bom... E a outra coisa é... Então... É... Você falou que você tem... Os parceiros... Você tem... O seu negócio... Que é o escritório... Porque tem muita... Advocacia tem que ser o primeiro negócio... Exatamente... Porque a gente vê muita gente... Que ensina a pessoa a fazer... Mas ela mesmo não tem um negócio que ela faz aquilo... Ela só ensina... Ela só fala sobre... Então você tem que... Aquilo que você ensina... Você tem que fazer no seu próprio negócio... Eu tenho que validar primeiro comigo... É isso daí... Entendeu? Porque senão fica... É... Não tem sentido... Né... E não só isso... Hoje eu tenho N alunos... Depoimentos de alunos... Que... Resultados assim... É... Absurdos... Né... É... E meu grande questão... É... A minha grande questão hoje... Eu lembro uma vez que o Conrado falou o seguinte... Que muitas vezes ele tem que frear a empresa... Muitas vezes o meu papel hoje... É frear o crescimento dos meus alunos... Porque se o cara não entender... Que ele tem que ter um... Um fluxograma minimamente organizado... Ele vai gerar leads e não tem quem atende... Ele vai gerar leads e não tem quem cuida da operação... É isso... Né... E não só isso... Como o tráfego... Como a internet traz dinheiro muito... Se o cara acertar... E... Porque não... Isso não é mágica... Isso é um método... Se o cara acerta o método... Ele faz dinheiro muito rápido... Um outro dia um aluno do Nordeste... Vamos dizer a cidade... E ele me ligou... Falou... Ah... Comprei uma BMW... Legal... Feliz por você... Por ter comprado... Deu 45 dias... Ele me ligou... Falou assim... Olha... É... Eu preciso parar minhas campanhas... Eu falei... Porque é muito cliente... Ele falou... Não... Estou sem dinheiro para o tráfego... Mas você não comprou a BMW... Vende a BMW... Saber que o dinheiro da empresa... É da empresa... A empresa tem que ser forte... Né... E o profissional que trabalha lá... Ele tem que ter uma vida... Assim... Eu... Eu sou muito minimalista... Com as minhas coisas... Né... Mas a empresa tem que ser forte... Tem que ter caixa... Então separar as coisas assim... Muito bem... Né... É como um empresário meter o pé pelas mãos adeiras... Para a gente ver um monte de dinheiro... Usa aquele dinheiro... E... E... Para de ter dinheiro para girar a empresa... A empresa tem que ser rica... A empresa tem que ser rica... A empresa tem que ser rica... Se a empresa for rica... O cara... Tá aí... Ter boa... Boa equipe... Formar equipe... Ter processos internos bem definidos... Né... Qualificar a equipe constantemente... Isso é primordial... Mas essa é a mentalidade de empresário... Como você falou... Porque muitas vezes a mentalidade do técnico é... Entrou um dinheiro... Esse dinheiro é meu... Ele não entende que o dinheiro... É da empresa... Do negócio que gera as oportunidades... E que ele vai precisar do dinheiro... Para continuar girando a empresa... Não pode sangrar a empresa... Não pode tirar o dinheiro do fluxo de caixa da empresa... Porque... O que você faz depois? Principalmente no negócio de advocacia... Que é um negócio que às vezes o cara vai receber... Três anos depois... Que é descasado... Exatamente... Muito descasado... Existem... É... Dentro do negócio de advocacia... Nós temos prateleiras de produtos... Por exemplo... O produto de divórcio... É um produto que a pessoa assina o contrato... Coloca o dinheiro agora... O produto previdenciário... O produto... Principalmente o produto trabalhista... A Mariana, por exemplo... Ela é especialista na defesa de motoristas de ônibus... Dessas empresas de fretado... Um processo desse demora dois anos às vezes para sair... Se ela não tiver a mentalidade que ela tem que fazer algo... Que tem que pôr caixa agora... Ela vai ter que ter uma reserva de caixa... Para manter a empresa dela para dois anos... Para daqui a dois anos começar a entrar esse dinheiro... E manter uma campanha de tráfego... Quando tem uma estrutura mínima durante dois anos... Não é o tão simples... Né? É... E se a pessoa não tiver essa visão de negócio... Né? Ela... De entender esses produtos no escritório de advocacia... Ela não consegue prosperar... Ela põe uma campanha de tráfego três meses... Depois ela para... Porque ela quer resultado... Porque ela foi... É... Venderam para ela... Que a advocacia... Que o tráfego pago ia mudar a vida dela em 90 dias... Não é assim... Depende do produto... Não é assim... Não é assim... Isso é constância... É o tempo... Marketing... Você começa... Você vai ajustando... Vai organizando... Marketing é um departamento... Aprende isso muito bem com o Conrado... Você começou... Você não para mais... Tentei uma verba reservada para aquilo... Deu 30 dias... Não chegou o cliente... Não é que deu errado... Analisa as métricas... Tenta entender as métricas... Não é? Eu acredito em Deus... O resto é métricas... Analisa as métricas... Ajusta... E caminha mais um tanto... E aí as coisas começam a acontecer... Muito bom... Aliás... Teve o Henrique aqui... Há cerca de 30 dias... É... Eu falei que eu ia aqui... Ele falou... Imensa gratidão ao Conrado... Muito legal... O Henrique... Para quem está escutando a gente... Ele é um advogado... Para começar... Ele é cliente da gente... E é cliente do Cristiano... Ele participa do G10... Nosso grupo de negócios... É isso aí... Me fala um pouco sobre... O G10... Porque... Quando a gente fala de... Ah... Vende um curso para ensinar o empresário... Ou ensinar o advogado... A fazer outra coisa... Todo mundo entende... Ah... A gente tem um treinamento... Online... Tem um treinamento presencial... A gente também tem um escritório... Só que... Tem negócio que as pessoas... Não sabem nem o que é... Os empresários... Que já estão acostumados com isso... Não sabem o que é... Que dirá o advogado... Que ainda é muito técnico... Então... O que é o G10? É um grupo de negócios... É um mastermind... Entre advogados... O que é um mastermind? Eu tenho... Eu tenho assim... Primeira coisa que o cara tem que... O cara quando chega até a gente... Ele quer ter clientes... Toda vez que a gente faz uma pesquisa... A dor principal do advogado... Ele quer ter cliente... Ele quer viver da advocacia... É... Se eu pudesse definir... Uma palavra da galera que chega... Eu falo... Eu quero viver da advocacia... Primeira coisa... E pelo viver da advocacia... Não adianta eu ensinar gestão... Venda para o cara... Se o cara não tem cliente... Primeira coisa que eu tenho que ensinar o cara... É atrair clientes da internet... É a gente... Aí tem um degrau básico inicial... Que a gente ensina o cara a fazer as primeiras campanhas... Depois daquilo eu tenho um treinamento... Uma campanha de Google... É... Uma campanha de Google... Uma campanha básica de Google e Facebook... Básico... O ebook numa campanha de Facebook... Uma campanha de Facebook... Uma campanha de Google... Eu compro o básico ali... O cara tem os primeiros leads... Os primeiros clientes... Ele tem os primeiros clientes... Eu tenho outro grupo... Que é uma mentorinha em grupo... Que chama Plano de Ação... Que está na turma 22... Né... Lá a gente avança um pouco mais... Lá a gente ensina o cara a montar o comercial... Ensina o cara a organizar o CRM... Ensina o cara a pensar como empresário... Essa galera... Começa a ter resultados... E aí chega uma hora... Eles querem andar com outro tipo de gente... E aí eu comecei... No momento eu comecei a perder essa galera... Porque eu não tinha um outro degrau... Aí eu falei... Peraí... Aí nós montamos um grupo... Um Mastermind... Que é um grupo de pessoas... Com a mesma mentalidade... Né... Todo mundo com a mente mestre igual... Pensando em negócios... E esse grupo se chama G10... Que é o grupo de uma galera... Que fatura um milhão aí... Né... Lá a galera lança... Eles lançam curso online... Eles escrevem livros... Porque entra lá... Eu montei uma editora... Eles todos... Eles publicam livros... É... É... Eles já tem vários outros negócios... Né... Então... Eles são empresários... São empresários... É porque basicamente é o seguinte... A galera chega e quer atrair cliente... Quer viver da advocacia... Quer viver da advocacia... Eu vou te ensinar a fazer uma campanha de Google e de Facebook... Básica... Pra você ter os primeiros clientes... Se chegou aos primeiros clientes... Você tem que começar a pensar no negócio... E aí se o cara não pensar... Se ele não der um passo... Ele vai... Ele vai regredir... Porque ele não vai conseguir cuidar da... Cuidar... Atenção é um grande ativo... Né... Ele não sabe cuidar da LTV... Vender a segunda vez... Pra aquele cliente que chegou do tráfego... E o núcleo tá ali na segunda venda... Né... Ele não sabe calcular o CAC... Ele não sabe fazer nada... Então no segundo momento... A gente ensina o cara a fazer... A pensar a empresa... E aí na hora que ele tá pensando a empresa... Ele já quer fazer outras parcerias... Outros negócios... Aí eles vão pro G10... Nessa brincadeira... Já abri um grupo de negócios em Portugal... Né... Na Europa... O JP falou pra mim... Ó... Muito negócio rodando ali... Né... E pra um bom entendedor... Falei... Vou lá... Fui lá no... Fui lá em Portugal... Fiz o evento em Portugal... Tirei a foto... Mandei pro JP... Ó... Eu entendi... Aí o JP falou assim... Ó... Latam... Chile... Argentina... JP... Pra quem não conhece... É um dos fundadores do Hotmart... Tá... Que é uma empresa... Unicórnio... Uma empresa bilionária... Um negócio gigante... Tá indo sair com os países e tal... E foi um dos primeiros caras que eu conheci... Né... Quando eu comecei... Criar contra o Hotmart... Quando o Conrado começou a me ajudar... Ele sempre me atendeu... O JP... Ele era mais... Ele... Assim... O Hotmart não tava no outro momento... Era mais espaço a encontrar ele nos eventos... Né... E desde aquela época... Ele sempre me orienta com o livro... Com tudo, né... É... Aí ele me deu o caminho de novo... Então hoje eu tenho distribuição de conteúdo... Aliás... Distribuição de conteúdo era algo que deveria ser ensinado na faculdade de Direito... É... Certeza... Hoje eu tenho... Eu tenho campanhas de distribuição de conteúdo... No Chile... Na Argentina... No Uruguai... Colômbia... Eu tô distribuindo conteúdo lá... Existe inteligência artificial que pega o meu melhor Reels... E coloca aquilo em espanhol... Inglês... Até japonês se quiser... Então eu tenho... É gentíssimo isso... Eu dei o material sendo distribuído lá... Né... E aí... Assim... Os negócios começaram a criar... O Flávio Augusto falou... Ó... Você tem que ter... Um... Uma governança... Aí eu... Ah... Entendi... Eu desenhei a minha governança... Então hoje o G10 não é mais um treinamento... Ele já criou... Já é um negócio sozinho... Ele já é uma empresa isolada... Né... É... E esse modelo a gente vai replicar... Para outros... A gente... É... Estamos trabalhando para replicar para outros mercados, né... Olha só... Tem... Tem os eventos presenciais... Tem duas coisas que eu queria falar... Primeira coisa é... Olha só... Quantos nomes... De pessoas... Que tem relevância no mercado... O Cristiano falou... Falou do JP... Falou de mim... Falou... É... Do Flávio Augusto... Falou de várias... Falou do Taz... Falou de várias pessoas... É... Eu acho que tem que... A gente tem que deixar expresso aqui isso... Honrando, né... São pessoas que ao longo da jornada me ajudaram... É... Mas tem uma outra coisa... Você ouviu essas pessoas... Você implementou o que as pessoas falaram... E o teu negócio está crescendo por causa disso... Também tem por causa disso... Então... É... Tem muita gente que escuta a gente aqui... Como se estivesse escutando... Vendo um filme da sessão da tarde, né... Desliga o sério... Vai escutando o podcast... Só que tem muita riqueza... Não só aqui... Como em alguns players de mercado também... Lógico... E você escolheu os seus mentores... Sim... A gente fala... Os mentores, né... Mas... O que é um mentor? É uma pessoa que você confia... Acredita ver o resultado da pessoa... E fala... Cara... O que ele fez para chegar lá? Eu posso fazer também... E aí você vai lá... Aprende o que a pessoa fez... Faz... Replica o que ela fez... E aí você tem resultado... Agora... Como você tem 5... 6... 10 mentores... E você vai aplicando um pouquinho dali... Um pouquinho daqui... Cara... Não tem como dar errado... Então... Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar muito claro... O que é... Como que você se apoia em ombros de gigantes, né... Eu sou executor... É isso daí... Exatamente... Você é um baita executor... E é por isso que você tem sucesso... Porque tem muita gente que também... Fica ouvindo o mentor... Mas não executa nada... Não adianta... E aí olha... Olha o Cristiano... Nossa... De repente o Cristiano aconteceu... Mas não sabe... O tanto de pedra... O tanto... Como que foi a jornada... Que você foi executando... E foi se mantendo ali... Perseverante na jornada... Para você poder fazer o seu negócio acontecer... Nada acontece do dia para a noite... Eu sou prova... Eu sou prova viva... Que as pessoas que você anda... E os livros que você lê... Elas impactam absurdamente nos seus resultados... E as pessoas buscam a bala de prata... Não existe a bala de prata... Não tem... A pessoa vai te levar... Assim... Você vai aprendendo um pouquinho com cada um... E vai aplicando... Né... Tem um camarada... O Fábio Soares... Que até te apresentei... O Fábio... Trouxe um método que chama KLT... Eu... Opa... Peguei o tal do KLT dele... Entendi como é que é... E eu faço distribuição de conteúdo em cima do KLT... A pessoa primeiro me conhece... Depois a pessoa gosta... Confia... Depois a pessoa compra... Então ou seja... Hoje eu tenho conteúdo de conhecer... Não like Trist... É... Eu tenho pessoas hoje... Conteúdo de conhecer... Rodando na Latam... Na América Latina... Para que... É... O meu grande objetivo é fazer um evento maior... E no Brasil ano que vem... Né... A gente faz... A gente faz os eventos em Alphaville... É... Dezembro é o meu último evento... Aliás... Né... Fica aí o convite para o... Para o Renato e para o Conrado... É muita honra sempre tê-los lá... E mais o ano que vem... Eu quero fazer um evento maior em São Paulo... Já com essas pessoas de outros países para cá... Porque aí o negócio... Vai andar por si só... Hoje é uma empresa... Né... Hoje a gente tem um financeiro... É... O Conrado falou para mim... Ó... Você precisa contratar uma CEO... Eu fui lá... Contratei... Né... A Cíntia trabalha com a gente hoje lá... Tem a Fernanda que cuida do financeiro... Tem a Renata que cuida ali da parte... É... Da parte administrativa... O meu filho está junto... A minha filha está junto... A Mariana me ajuda diariamente... Então ou seja... É... Me ajuda... Estão me ajudando a montar esse... Estruturar o comercial... Porque dizer para vocês... Olha... O advogado hoje que não tem cliente... Ele não entendeu o que está acontecendo... Ele não entendeu, né... Ele não entendeu o que está acontecendo... Nós vivemos a época mais próspera da advocacia... Sem sombra de dúvida... O Brasil está um caos... Lógico... Eu como brasileiro... Gostaria que o país estivesse muito melhor organizado... Não tivesse os problemas que o Brasil tem... Só que o Brasil tem problemas... E eu tenho que pensar como empresário... Se o Brasil tem problemas... Eu vou surfar esses problemas que estão aí... Então quanto mais problemas eu quanto advogado resolver... Mais rico eu vou ficar... Mais faturamento a gente vai ter... O Brasil tem uma herança cultural maldita... Quem nunca saiu do país tem que dar um jeito de sair do Brasil um pouquinho... Para entender o que acontece... Recentemente na Europa eu fui passar no metrô... Não tem o bilheteiro... Não tem... Porque a presunção lá é de honestidade... A presunção é que você comprou o bilhete e está lá... No Brasil não... A presunção é de desonestidade... E nessa presunção de desonestidade vira muito problemas entre as empresas... Entre as famílias... E está uma onda de demanda na advocacia... Então o advogado ia assim... Quanto tempo mais vai ser? Pelo menos mais uma década... Então se o advogado não entender o que está acontecendo agora... Né... Dessa... Oceano azul de oportunidades... Que ele tem que minimamente saber se posicionar online... Se ele souber minimamente se posicionar online... Ele vai ter cliente... Ter cliente é uma coisa... Ele tem que saber cuidar dos clientes... Aí tem uma esteira aí na área empresarial... Mas Conrado... A gente vive maior ano... Maior oportunidade da advocacia dos últimos tempos... Legal... A advocacia vem de novos paradigmas... Ficou 100 anos lá na máquina de escrever... Depois veio o computador... Aquela cisma... Começaram a implantar os computadores nos escritórios... 20 anos aí... Da década de 90... 1980, 90... 20 anos ali... Aí veio o peticionamento eletrônico... Muitos advogados ficaram... Ficaram no caminho... Porque ele não sabia como... O token é um chip... Que você faz o peticionamento online... Os advogados não sabiam usar... A grande maioria não sabia usar... Uma parcela ficou ali... Aí veio a pandemia... Aí outra galera foi embora... Agora chegou a inteligência artificial... Os momentos de paradigma... Eles estão cada vez menores... Os ciclos estão menores... E quem não vai se atualizar... Não vai ficando pelo caminho... Da pandemia para... Assim... Os 100 anos de uma máquina de escrever... Hoje um ano muda tudo... A inteligência artificial agora... Está mudando tudo dentro do direito... No escritório... As meninas usam o BARD... Todo dia de manhã... Né? É... O especial do mundo... O chat APT ajuda a gente nas petições... Né? Construiu o grosso das petições... Uma petição que demorava... 4, 5 dias... Hoje elas fazem horas... O BARD para se manter atualizado... Elas construíram uma persona... Chega no escritório e fala... Ô João... Bom dia... Né? O João é a persona da... Da advogada Renata, por exemplo... Me dê as últimas notícias... Do direito de família... Os últimos julgados... O BARD atualiza ali... Tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas... Do direito de família... Julgado... Lei... Tudo... E o advogado hoje... Que não entende que ele tem que usar a inteligência artificial do Google... Que está ali para se manter atualizado... Ele perde mercado... Hoje... A competição não está entre o advogado... Entre os advogados... Está entre o advogado que usa a inteligência artificial... E o que não usa... Uhum... Boa... Ou seja... Aquela questão de que o advogado tem medo de... Entre aspas... Perder a função dele... Perder a função dele... Para a inteligência artificial... Na realidade... Ele tem que ter medo de... Perder a função dele... Para o advogado que sabe usar a inteligência artificial... Então... Porque você não tem como brigar contra a inteligência artificial... Ela chegou para ficar... Ou você usa o recurso... Não tem como competir com ela... Para se aprimorar... Ou você está fora do mercado... Não tem o que fazer... Não tem como você ficar criticando a inteligência artificial... Ela não vai sumir... A gente está em negação... Não tem o que fazer... Tudo aquilo que é automático... Que é repetitivo nos escritórios... Ou já tem alguém que faz para você... Ou a máquina está fazendo... Então o advogado está trabalhando como síndico... Acompanhando o prazo... Acompanhando a publicação... Peticionando... Esse cara está... Se ele já não está na falência... Ele está fadado a falir... Eu conheço muitos advogados medianos... Medíocres no termo da palavra mediana... Que estão fazendo muito dinheiro... Porque os caras entenderam a mentalidade... E tem muitos advogados extremamente competentes... Que estão passando fome... Porque o cara não entendeu que o jogo mudou... O jogo mudou e muda muito rápido... Os paradigmas estão mudando... Os momentos de ruptura estão cada vez mais próximos... E tem um outro ponto também que... A gente tem quantos advogados no Brasil? Um milhão e... Duzentos milhões e três milhão... Em atividade... Ah... Sei lá... Uma metade... Metade... Quinhentos mil... A gente está num país de 220 milhões de pessoas... Um cara... Um continente... E que... É... Se tratando de ser humano... Uma das maiores dores do ser humano é... O sentimento de ser injustiçado... Então... Quando você é injustiçado... Aquilo fica com você lá dentro... Latente durante... Décadas... Vai... Cara... O cara me acusou... Mas eu não fiz aquilo... Ele fez isso e eu... Isso foi uma injustiça... E é justamente o advogado que resolve isso... Então a gente está num país de... 220 milhões de pessoas... Muitos problemas... Muitos problemas... Que... O maior sentimento... O sentimento que mais causa... Um dos sentimentos que mais causa a dor no ser humano... É o sentimento de injustiça... É o advogado que resolve isso... E os advogados... E tem só 500 mil em atividade... E o advogado reclama que o mercado está muito competitivo... O mercado está muito competitivo... Na base... Naquele... Fazendo a mesma coisa... E sem... De fato ir para o mercado... Mas para quem sabe... Como chegar nesses 220 milhões... De possíveis clientes... E falar sobre injustiça... E falar sobre os tipos de injustiça que existem... Ela tem muita oportunidade... Eu costumo dizer para... Para a gente que estão começando... Para eles não inverterem a ordem... Primeiro tem a cliente... Depois abre o escritório... A galera abre o escritório de advocacia... Ele não tem cliente... Passa 2, 3 meses... E eles fecham... Porque não entenderam o jogo... Não consegue... O dinheiro que você vai investir no escritório físico... Põe no online... E pegue um problema... Pegue... Tem muitos... Pegue um problema... E marreta aquele problema... Faz o ebook... Faz uma campanha de Google... Vai começar a chegar clientes lá... Né... Porque quanto mais problemas você resolve... Automaticamente... Mais rico você fica... E você fez isso, né... No início da campanha... Hoje eu tenho 42... 44 campanhas de Google rodando... Né... De áreas... E muitas áreas eu não sei nem por onde começa... Né... Eu costumo falar para o povo... Onde é que protocola uma aposentadoria? Se falar para mim que eu não correr... Eu vou acreditar... Eu não tenho a mínima noção... Como é que funciona aquilo... Mas eu tenho uma equipe no meu escritório de advocacia... Que toca aquilo... Uma equipe muito boa... Por sinal... Uma equipe operacional... Que é especializada naquilo... A minha grande questão hoje... É entender os problemas sociais... E acertar o posicionamento do escritório... E cuidar da máquina... Né... Desenvolvendo processos internos... Desqualificando a equipe... Cuidando da jornada do cliente... Gerando uma boa experiência... É... O advogado que foi hoje mero peticionador... Esse está... Está fora... É... Os clientes buscam experiência... Então... Então olha só... Você falou uma coisa interessante aqui... Quer dizer... O advogado primeiro escolhe um problema... Que pode ser... Divórcio... Que pode ser... Um problema... X... E aí ele começa... Um nicho de atuação... Um nicho de atuação... Ele começa a... Bater em cima daquele problema... Com o conteúdo... Com campanha... E atendendo o cliente... Sabendo exatamente como resolver aquele problema... Basicamente escolher um nicho... Se eu pudesse indicar... Três coisas... Escolher uma área... Um nicho para ele trabalhar... Depois... Saber atrair o cliente... Daquela área... Daquela área... E saber ter uma boa entrega para aquilo lá... Se ele repetir esse modelo durante... Durante assim... Dois, três anos... Ele escala muito rápido... Pega uma área... É... Saiba atrair clientes... Daquela área... E tem uma boa entrega... Legal... E aí depois ele vai adicionando... Outras áreas a partir... Sim... Da equipe dele que vai crescendo... Sim... Tem muita... Tem muita... Muita demanda... É... O... O... O caos do Brasil... É... Busca e apreensão... Muito... É... Muitos problemas de pensão alimentícia... Muito... É... Divergência na família... Divórcio... Muito... Explodiu... Sabe quais são as três maiores demandas hoje... Três, quatro maiores demandas na internet... Para advogados hoje... Hum... A primeira eu falo... E assim... Eu tenho muito cuidado com falar... Porque as pessoas interpretam de forma errada... Primeira demanda trabalhista... Brasil, assim... Infelizmente é um país de gente desqualificada... Infelizmente essa é a verdade... Aí as pessoas vêm falar assim... Quando eu falo isso na internet... Não... Será que os empresários querem qualificar ou não... Pô... Mas é o meu par do princípio... Que não é o empresário... O empresário tem que qualificar... Mas a pessoa tem que entender... Que ela tem que buscar se qualificar... A pessoa tem que querer se qualificar... Muita demanda trabalhista... Muita... Mas não é pouca não... Mesmo depois da mudança da lei trabalhista... Muita demanda... Muita demanda... As pessoas ficam dois, três meses em uma empresa... Muita demanda... Muita demanda trabalhista... É a principal do Brasil hoje... Né... Pode ser vários fatores... Né... Empresários... Desqualificados... Que não sabem qualificar os profissionais... E as pessoas são desqualificadas também... Né... Segunda maior demanda... E é doído até dizer... Né... Segunda maior demanda é criminal... Então é um país de alta criminalidade... Segunda maior demanda é criminal... Né... Então o advogado trabalhista que não tem demanda... O advogado criminal que não tem demanda... Né... Ali na terceira e quarta demanda... É... Família e previdenciário... Né... As famílias estão completamente desestruturadas... A pandemia desestruturou... As pessoas eram casadas... Mas não se conheciam... Né... Então... É assim... Eu recebo muita demanda no escritório... De filho querendo brigar com o pai... Filha querendo brigar... Nó... Uma guerra... Uma guerra... Uma guerra... Né... É o Jerônimo Teu... Eu vi um vídeo dele esses dias... Ele falou assim... Ó... É guerra... É... É... Realmente a gente vive... Numa guerra social... Que a gente tem que orar a Deus... E a responsabilidade dos pais e família hoje é muito... Assim... É... Muito latente, né... Em... Qual geração a gente está formando para frente aí? Senão os problemas só vão aumentar... Muito bom... Muito bom... Muito bom... Excelente... Me abriu aqui... Uma visão sobre... A... A indústria da advocacia... Completamente diferente... Porque... Eu... É... Por causa da minha mãe... Principalmente... Eu... Eu conheço a indústria... Mas... Cara... Mudou tudo... É... É... Outro... É um negócio... É assim... E as pessoas... As pessoas assim... Evoluiu... Às vezes as pessoas acham ruim... Que eu falo que a advocacia é um negócio... Mas é um negócio... É um negócio... Tem dinheiro de entrada... Tem dinheiro de saída... Tem funcionário... Paga a conta... Entendeu... Paga impostos... Né... Outro dia um camarada falou assim... Cara... É... Quando você paga de imposto... Falar... Nos últimos meses tem aumentado os impostos... Ele falou... Pô... Ruim né... Eu falei... Não... Bom... 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 Se eu tô pagando mais impostos... É sinal que eu tô vendendo mais... Se o governo vai usar meu dinheiro corretamente ou não... Aí é outro problema... Mas eu tenho que andar na regra... Hoje... A gente paga... É... Todo mês... Eu fico feliz que os impostos aumentam... É... Não os impostos aumentam... O valor que eu pago de impostos... Né... Se o governo vai fazer certo ou não... É outra questão... Mas... Aí é uma outra briga... Ah... Mas não é essa a briga... Que já não é mais a briga minha... Entre aspas... Isso aí... Muito bom... Muito bom... É... Renata... O que mais? É verdade... Cris... Conta pra gente um pouquinho... Como que o... Como que um advogado que tá escutando a gente... Ele poderia passar a se posicionar... Como que ele pode começar nesse mundo? Bom... Primeiro... É... Entender que a rede social hoje... É um cartão de visita dele... Ele tem que ter o cartão de papel físico ali... Tem que ter aqui no escritório... Mas... A rede social hoje... É importantíssima... A galera não sabe se posicionar na internet... Eles não sabem se posicionar... Eles não entendem que eles... Que ele... Que é uma marca... O Conrado é uma marca... A Renata é uma marca... Eles não entendem... Que... Que a marca dele tem valor... E aí tem... Não tem esse cuidado daquilo que ele posta... Aquilo que ele compartilha... Quando ele compartilha... Ele não entende que ele tem que ter uma constância de conteúdo na internet... Que o feed do Instagram apresenta... Que o Stories conecta... Ele não tem essa... Não tem essa visão... Isso assim... Eu fico... Algumas faculdades estão mudando direito... Ele começando a pensar de forma diferente... Mas isso devia vir da formação dele... Que ele tem que produzir conteúdo... E tem que distribuir conteúdo... E ter um posicionamento... Porque posicionamento é a batalha pela mente do cliente... Lá do Arise... Quando o cliente fala... Alguém fala do Conrado... O Conrado é um cara técnico... Um cara de funil... Um cara de vendas... Um cara de gestão... Já sabe quem é o Conrado... E isso automaticamente... Gera um valor no branding dele... Reduz o ruído na hora da contratação... O advogado que não sabe trabalhar isso... Acertar esse posicionamento online... Ele tem muito ruído na hora da contratação... Porque ele é visto como... As pessoas procuram ele pelo preço... Não pelo valor... As pessoas procuram ele pelo oceano vermelho... Não pelo oceano azul... Sim... Então o cara que tem um branding bem trabalhado... Ele tem menos ruído na hora da contratação... Mariana, por exemplo... De novo aqui... Ela tem um livro de direito dos motoristas... Ela só fala daquele trem... Ela vai lá... Visita os motoristas... Então quando falam... Do negócio dela... Ela tem livro escrito naquilo... Ela é autoridade naquilo... Vai discutir o que? Valor... Não vai discutir preço... E quando o cara não tem posicionamento... Fala de qualquer coisa... Ou quando nem fala nada... Ele vai ficar lutando para... Pô, a placa... Ele acha que a advocacia... É um letreiro na esquina... É um escritório bem... A guerra antes... Era para ter um escritório em frente e fora... O posicionamento era físico na porta e fora... Hoje é online... A internet é uma avenida do mundo... Se o cara não soubesse posicionar ali... Numa esquininha da internet... Com um e-bookzinho... E uma campanha de Google... E um Instagram minimamente organizado... Que ele tenha uma sequência de conteúdo ali... Um conteúdo que a OAB... Aliás... As regras da OAB... A portaria 205 barra 2021... Veja bem claro... Você pode produzir conteúdo de valor... Orientar... Instruir... O conteúdo vai atrair clientes... É básico... E isso assim... A grande parte... Infinita parte dos advogados... Assim... 90% tem a mínima noção do que é isso... Os outros 10%... Metade está assim... Sabe o que tem que fazer... Mas não... Não faz... O que falta... Executa... É preguiça mental mesmo... Assim... Infelizmente... A galera não faz... E a outra metade que executa... Muita gente executa errado... Então... A galera não... Sabe o que tem que fazer... Mas procrastina... Não... Não faz... Entendeu? É... Outro dia eu ouvi um camarada dizer... Que no MQL... Ele falou assim... Você quer crescer na vida... Faz uma dívida... É... Tenha um filho... É verdade... Você vai trabalhar pra fazer isso... Mas tem gente que não entende isso... É o amigo meu falou isso... Nada motiva mais um homem... Do que uma boa dívida... É... Nada é como um bom boleto... Pra pagar... Nada... Exatamente... E eu sei... Eu tinha um perfil anterior... Que estava com 100 mil seguidores... No dia 12... No dia 12 de fevereiro de 2021... Perdi o perfil... Perdeu... O Instagram banil... É... O Instagram banil... É... E ali foi um... Não recuperou... Não... Ali foi um momento de inflexão... Feroz... Feroz... Tá vindo aqui... A gente tá forçando o carro... Mas... Aquele foi uma lição... Não sei o que... Não... Como você reagiu... Pô... Ninguém viu... Mas... Eu passei noites e noites... Muito... Muito difíceis... Porque aquele... Aquele ecossistema daquela conta... Me colocava 300 mil no meu caixa todo mês... No mês seguinte foi pra 17 mil... Como é... E eu... O Luiz Henrique tava na faculdade aqui em Campinas... A Letícia estudando... Como é que eu vou manter o sistema? Não é... Eu fiz tudo de novo... Hoje tá... O perfil aí que é de 60 mil... Tá indo de novo... Eu tive que refazer de novo... É... Mas essa resiliência a galera não tem... Entendeu? E aí fica pelo caminho... Perde aí... Já perde... Tem muita gente... Tem muita gente competente... Perdendo pra si mesmo... E não vai perder não... Não é só a empresa que perde... Perde a família... Perde tudo que estudou... Perde tudo... Porque não consegue ter força emocional... No meu caso eu não tinha opção... A minha opção era continuar fazendo... A minha opção era continuar fazendo... E faz de novo... Aliás nesse momento... Virou uma ação contra o Instagram... Uma multa de em torno de 700 mil reais... Que eles não voltaram o perfil... A gente tá... Bloqueamos o dinheiro na conta deles... E tem uma ação de indenização aí... De quase 5 milhões... E como... E como... Como... Essa... Essa... Essa tônica familiar... É muito comum entre os empresários... Não é Conrado? Advogados... Empresários... Médicos... Pessoas que fazem o dinheiro... É isso aí... Porque o pequeno e médio de empresário no Brasil... 90% deles são formados por empresas familiares... Então como essa relação familiar... E a força da relação familiar... Influenciando o negócio... E você viu quantas vezes a gente falou de família aqui... O ponto de inflexão do Cristiano... Foi o filho dele ter quebrado o pé... E ele não ter pagado o convênio... Cara, eu tenho que mudar isso... Olha como isso motiva a pessoa a mudar... É uma vergonha, né? Passei vergonha... É, mas não foi qualquer vergonha... Foi vergonha com a família... É diferente... Pra mim isso com o seu filho... É, então é... Porque eu tava num mundo louco... Num estado hipnótico... Só que isso... Você tem dois caminhos... Quando uma situação dessa acontece... Mais esperto que o diabo... De Napoleão Hill... Eu lembrei exatamente nesse momento agora... Mais esperto que o diabo... Cara, como fode... Eu lembrei exatamente nesse momento ali... Mais esperto que o diabo... É o livraço que todo mundo deveria ler... É isso daí... É o livraço que todo mundo ali... Foi me dando... Pum, pum, pum... E naquele momento eu tava naquele livro... Eu tava lendo aquele livro... Aí eu falei... Cara, o que eu tenho que sair disso... Ué, você tem que mudar... Aí você tem que mudar a ambiência... Não tem... Sim... Ambiência é tudo... Ambiência é tudo... A galera fala assim... Mas você é louco... Como é que você investe... Eu invisto por ano... Uns 600 mil reais, Conrado... Em grupos de negócios... É investir... A galera fala assim... Se você não entender... Que você tem que investir... Pra estar nos lugares certos... Pra ouvir de pessoas certas... Se eu não tivesse investido... Pra estar no Conrado... Lá atrás... Eu não sei nem onde eu estaria hoje... Onde eu estaria... Muito provavelmente... Não sei o que teria acontecido na minha vida... E automaticamente cuidar dos meus filhos... Porque quando é só você ainda... Mas tem filhos... Então ambiência é tudo... Você tem que estar nos ambientes certos... E se a pessoa não entender... Que ela tem que investir... Pra estar nos ambientes certos... Né... Essa é a jornada com o Conrado... Hoje essa é a jornada com o Joel... Com o Caio... Com o Flávio... De vários outros... Grupos que eu participo... Essa visão de governança... Que o Flávio Augusto lá... Numa manhã... Sábado ele falou... Eu fui só tomando porrada... Sentei no café... O Flávio sentou do meu lado... Falei... Cara... Estou me sentindo mal aqui... Mas foi importante... Eu cheguei no meu escritório... Falei... Eu tenho que fazer... Executei... Conrado falou... Você tem que contratar o CEO... Fui lá e contratei... Então ou seja... Eu ouço... E o conjunto de ações... De leituras... De movimentos que a gente vai participando... E as coisas vão se encaixando... Mas eu sou um cara executor... Eu não tenho a mesma velocidade que tinha antes... Mas eu executo... Imagino como que era antes a velocidade... Porque eu tinha muito rápido... Antes era assim... Mas eu era... Eu tinha muita velocidade... Mas não tinha maturidade... Entendeu? Não tinha maturidade... E aí muitas vezes você falava as coisas na hora errada... Você... Mas às vezes você fica quieto, cara... Tem muita gente que... Esses dias uma pessoa chegou pra mim e falou... Ah, o ambiente aqui tem pessoas que eu não gosto... Por isso eu não vou frequentar... Tem muitos ambientes às vezes que eu frequento... E tem muita gente às vezes que o santo não casa ali... Mas eu preciso estar ali... E eu trato a pessoa com respeito... Porque eu estou ali... Preciso aprender ali... Então se a gente não entender que tem ambientes... Que a gente tem que muitas vezes tolerar... Pra estar lá pra aprender... E ter a humildade de sentar como aluno... Pra aprender... Se eu não tenho humildade de sentar como aluno... Eu não tenho autoridade nenhuma... Pra ficar em pé pra dar aula... Aqui eu sou aluno do Conrado constantemente... Muito bom... Muito bom... Eu só queria fazer uma consideração... Pra gente postechar... Como que é importante o empresário entender... Que sozinho... Ele não chega... Até chega... Mas demora muito mais... É muito mais sofrido... E quando você opta por estar em um grupo... Trocar com pessoas que já percorreram aquela trilha... É muito mais simples... Se você tiver a força de vontade de executar... Porque a informação chega até você... Sim... Sim... Eu sou muito grato... Estou assim... Vou lembrando essas pessoas... E vou citando... Porque eles pegaram um terreno... Muito mais difícil pra mim... Conrado... Eu lembro da história dele... O carro que pegou fogo... Os móveis que ele teve que vender... Pra pagar as dívidas... Que ele foi no morro... Não sei lá onde... Que ele entrou na faculdade... Não dava certo... Fez ita lá na minha cidade... São José dos Campos... Eu sei toda essa história... Entendeu? Então a gente tem que honrar... Essa história dele... Fez ele ser quem ele é um... O Joel fala... Quando você chegou... Não era que era tudo mato... Você plantou o mato... É... Não... É verdade... Eu plantei o mato... Pra depois as pessoas... Encontrarem o mato... E a gente tem que honrar essas pessoas... As pessoas falam assim... Mas... Às vezes como é que você cita o cara... Mas você não pagou... Para compreender... Cara... É um negócio... Eu tenho que ter respeito... Conrado... Tem família... Tem os compromissos dele... E eu honro todos esses que me ajudaram... Que me ajudaram ao longo dessa jornada... E graças a Deus... A minha família que... Família é família... Não desistiu... Em momento algum não desistiu... É... E eu tenho que honrar isso... É... Os hoje... Mais de 15 mil alunos... Eu tenho contado o primeiro... Eu falo com o meu primeiro aluno de trás... O primeiro... Foi vendido... Né... É... Honrar esses mais de 15 mil... Né... Honrar... Quantas famílias você... Não ajudou... Nesses 15 mil alunos... É... É... Honrar esses... Esses 15 mil... Honrar hoje os mais de 500... Mas deve ter uns 300 clientes lá na agência... É... É... Nesse ecossistema nosso lá... Honrar... Você tem uma... Desculpa... Você tem uma... Honrar os colaboradores, né... Que trabalham lá... Honrar os colaboradores... A equipe que trabalha lá... Peraí... Deixa eu voltar ali no ponto da agência... Você tem uma agência... Que ajuda os advogados a colocar... A página deles no Google... Fazer o anúncio... Gerar lead... Sim... É o operacional... É... E aí... Uma parcela desses a gente faz... A agência faz... Não é uma agência, né... É um departamento de marketing terceirizado... Que a gente não faz só... A gente tem aulas toda semana... Que a gente ensina a galera como que faz... Né... Então não é uma agência... É um departamento de marketing... Então tem uma galera que a gente faz lá... E tem uma galera que participa desse ecossistema... Que a gente não coloca a mão... Que a gente... Que a gente ensina ali... Né... Dentro desse grupo da... Da agência... Provavelmente dito... Né... Então você tem os parceiros... E tem os negócios próprios... Também que você ajuda os advogados a... Conseguirem fazer tudo isso que você falou... Sim... É... Conheci um camarada que era o... O Natanael falou... Você tem que publicar um livro... Fui lá e publiquei um livro... Então fui conhecendo as pessoas... E fui fazendo as coisas... Eu sou um executor, né... As pessoas me desafiam... Eu vou executando... E vou compartilhando com os meus alunos... Isso tudo, né... Então hoje... A minha editora já tem um monte de livro publicado... Tem a agência... Tem as coisas que a gente vai tocando... Eu sou muito assim... Honro muito todos esses mentores... Que me passaram... A minha família, né... Meus irmãos... São meus dois grandes mentores... É que... Chegaram a pagar a escola dos meus filhos... Pô... O momento de muito... Foi muito difícil... Né... É... Toda essa... Essa equipe que trabalha junto... Esses alunos... A minha família... Que tá sempre junto do lado... E a minha editora... Porque... Não é fácil, né... É... Tá o nosso lado no dia a dia... Não é fácil... Eu trabalho de domingo a domingo... Eu trabalho... Eu trabalho... Estudo... Eu trabalho... Estudo... De domingo a domingo... Não é fácil... Eu trabalho... Eu trabalho... Estudo de domingo a domingo... Hoje eu me permito... Eu me permito algo que eu não permitia antes... Eu permito viajar... Antes eu não viajava... Eu achava que sair do meu escritório... Três, quatro dias... Eu tava... Punindo a minha empresa... Hoje eu entendo que... Sim, é um outro momento... Eu viajo... A gente viaja um tanto... E... Assim a mentalidade é outra, né... Mas não foi fácil... Não é... É... A gente vive numa bolha... Numa outra mentalidade, né... E... Quem olha de fora... É gente todo doido... É... Mas eu falo assim... Renata, mas você tá trabalhando... Todo fim de semana... Respondo... Estou... E estou me divertindo... Não é... Não é só trabalhar... Estou me divertindo... Eles fazem aquilo que a gente gosta... E o mais importante, né... Acima de tudo... No fim do mês... Eu não passo mais aquele perrengue... De pagar os boletos... De pagar o convênio médico... Que eu passava antes... Aquilo foi muito vergonhoso... E eu prometia pra mim mesmo... Porque nunca mais ia passar por aquilo... E nunca mais eu vou passar por aquilo... E pronto... Né... E aí... E tem que fazer... Se é o que tem que fazer... A gente vai fazer o que tem que ser feito... E eu sou muito grato a você, Conrado... Demais da conta... Obrigado... Obrigado... Tem um... Uma vez me perguntaram... Conrado, você trabalha demais... Eu falei... Cara... Eu trabalho exatamente... O tanto que eu preciso trabalhar... Para chegar onde eu quero... Se eu trabalhasse menos... Eu não chegaria... Então eu tenho que trabalhar... Ponto... Acabou... É simples, né... É uma conta, né... Então... E a galera vê o online, né... Mas o offline é pesado, né... A empresa e tal... O offline é pesado... Nenhum negócio se sustenta no online... Se o seu negócio não está... O offline... Se o offline não está bem fundamentado, né... O dia a dia, né... O nosso dia a dia... A gestão, o time... Manda embora... A pessoa faltou... Contrata, treina... Recebeu... Um boleto que não sabia de onde era... O outro briga... O outro briga... Tem isso... A gente tem que gerir tudo isso... No dia a dia da empresa... Então... O empresário tem que entender o seguinte... O advogado que é empresário... Tem que entender o seguinte... Tem uma história que todo mundo cresceu ouvindo... Que é a história dos três porquinhos... Tem um porquinho... Que vai lá e constrói a casa dele de palha... Tem o outro que vai de madeira... E tem o mais sábio que vai construir casa de cimento... Você tem que fundamentar o teu negócio numa casa de cimento... Senão o negócio vai cair... Se você ganha uma boa ação... Vai lá e compra o BMW... Mas que vem você não tem dinheiro pra pôr no tráfico... O teu negócio vai cair... Se você ganha um negócio... Não investe em novas máquinas... Qualificar a equipe... O teu negócio vai cair... Então construa o negócio devagarzinho... Mas seja constante... Aqui na jornada... Constante... É... A tua sorte... O teu milagre vai acontecer... E ele vai chegar até você trabalhando... Porque a sorte e o milagre nunca me alcançam... No momento que eu não estivesse trabalhando... Coisa linda... Muito bom... Muito bom... Muito bom... Muito bom mesmo... Conversar com você é sempre incrível... E a Renata é fera... A Renata foi no evento... Conrado... E a Renata fez o inacreditável... Porque vou ser bem sincero... O Finanças é um negócio chato demais da conta... Cara... E não tem... Ainda bem que tem quem faça... A gente tem que ter uma noção do que está acontecendo... A Renata foi aplaudida em pé no nosso evento... Tinha 500 advogados... 500 advogados depois de uma palestra de Finanças... Ela foi lá... Ficou uma hora... Depois do almoço... Depois do almoço... Ela ficou uma hora falando de Finanças... Acertar as contas... A galera lá... Terminou a palestra... A galera aplaudiu ela em pé... 500 advogados aplaudindo ela em pé... Ela fez assim... O inacreditável... E... Quando ela... Ela me contou isso... Eu não fiquei surpreso... E eu sei que ela tem papel... Que ela também tem papel... Eu fiquei um pouco... Eu olhei e falei... Gente... O que está acontecendo? Como eu gosto de estudar histórias... Conhecer as pessoas... Para entender a jornada... E eu sei também que ela tem um papel fundamental nos seus negócios... Principalmente na época da pandemia... A Renata é sócia... A Renata... Ela é a que controla a operação... Ela faz aquela máquina funcionar... E bem... E ai de quem não faça... O que tem que ser feito... Mas é isso... Então tem um papel sim... Fundamental... A equipe toda tem... Lógico... Mas tem alguns capitães... E tem alguns generais... Então... E a gente vai distribuindo... Aqui é soldado... Aqui é cabo... Aqui é sargento... Aqui é capitão... E aqui é general... É o... Tem que ter... Senão o negócio não sustenta... O... 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 Tem os patriotas... Aquela galera que tira dinheiro do bolso... Comprar curso... Aquela galera que está ali... Né... E ele lá... Ele cita o nome dos mercenários... Assim... Talvez no nosso português... Não seja a melhor tradução... Né... É... Mas aquela galera que chega ali... Só compra a rotina e vai embora... Né... E acho que todo... Todo empresário... Ele precisa ter os seus patriotas... Dentro da sua empresa... Né... Isso... É... Ele tem que ter os seus patriotas... Né... E assim... E lá... Eu tenho os meus... Eu sou eternamente grato... A essa galera também... E a galera que está na rotina normal também ali... É... Porque eles que constroem o negócio... Né... Muita cultura interna... Muita organograma... Muita fluxograma... Eu ouvi o Conrado que me falou... Eu tinha que contratar o CEO... Eu fui atrás... Pus uma pessoa lá para me ajudar... E as coisas acontecem... Né... É isso aí... Uma empresa... Você falou uma coisa que eu nunca mais esqueço... A empresa... Ou você vai vender... Ou ela vai quebrar... Ou você vai deixar de herança... Quebrar a gente não vai quebrar... Ela vai quebrar na mão de alguém... É... Quebrar a gente não vai quebrar... Porque a gente encaixa lá... Né... É... Assim... Eu já estou preparando outras pessoas... Para tocarem esse negócio lá para a funilha... Muito bom, Cristiano... Qual será o nome... Desse podcast? Qual o título do podcast? Empreendendo na área jurídica? Pode ser o... O empresário... O advogado empresário? Como ser um advogado empresário? Eu aqui vou falar que é o nome... É gratidão... É... Se você não for uma pessoa grata... Com a história que você vai construindo... Ao longo da jornada... E aprendendo com as pessoas... Mas você soube de dúvida... O cara... Se o cara não for empresário do direito... A mentalidade que a advocacia treinou... E preparou o cara... Esquece que ele não vai chegar a lugar algum... De advogado... A empresário do direito? É... Talvez... Né... Porque o Cristiano era um advogado... E hoje ele é um empresário do direito... Pode ser... E tem muito advogado... Que quer ser um empresário do direito... Não tem a mínima ideia... De como faz isso... De empresário... A advogado... A empresário do direito... E se o cara não entender... Que o jogo mudou... Que o drive mudou... Né... Se eu pudesse deixar... Qual a sua principal contribuição... Nesse... Nesse podcast... É tentar implantar o chip... Na mente de cada advogado... Que ele tem que... Ter a mentalidade de empresário... Se ele não tiver essa mentalidade... Vai ficar difícil... Já tá difícil... Né... De não ser... Não ser o momento da dor de cada um de vocês... Que estão nos acompanhando... Mas... Eu espero poder ter contribuído... Porque eu passei também por problemas... Todo mundo tem sua história... Sua jornada... E eu passei... Né... E continuo passando todos os dias... Tá... Na luta diária todos os dias... Né... É... Ambientes... Muitos ambientes... Eu não frequento de jeito... Maneira... Né... E... E eu não sei o momento de cada um de dificuldades... Cada um de vocês estão nos acompanhando agora... Mas saibam que é possível... O Conrado teve a dele... Eu teve a minha... A Renata com certeza dela... Eu tive a minha... Eu tive a minha foi triste também... Não te contei... Mas eu vou contar... É possível... Desde que você... Escolha as pessoas que você vai andar... Muda o seu ambiente... Se cerque... Se cerque de bons livros... Né... Se apoie nos ombros gigantes... Como você tem a força mental... Tem que ter muita força mental... Vou falar uma frase aqui que... Sempre que eu falo as pessoas não entendem direito... Então ela tem que ser muito contextualizada... Que é... Nada de muito útil acontece depois das 10 da noite... Tem que contextualizar... Tem que contextualizar... Nada de muito útil... A Mariana vai pegar essa frase e vai falar assim... Você tem que desligar a televisão... Porque eu fico sempre olhando... Assistindo um filme ou alguma coisa... Porque é um momento que eu me desconecto... Mas ela fala pra mim... Você tem que desligar esse trem pra dormir... Não acontece nada de muito útil... Entendeu? Acontece no manhã do casal... Legal... Se não for isso... Não acontece nada de muito útil... Não, mas eu prometo... Não, mas eu prometo... Quando é 10 da noite... Cara... O útil pode ser divertido... Mas útil... Tem que... Né... Sim... Tem que pensar... Grande aprendizado aqui... Então... Agradeço... Agradeço muito a oportunidade... Viu, Conrado e Renata... Obrigado... Que isso, Cristiano... Novamente, assim... Sou muito grato... Você não mudou só a minha vida... Mudou a vida da minha família... Dos meus colaboradores... E de um grupo gigante de alunos... Que estão aí... Que com certeza... Nesse momento... De alguma forma... Estou te aplaudindo também... Obrigado... 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 Nós mudamos... Não fez só eu não... Teve o teu trabalho... O teu trabalho da Renata... Tem da Eliane... Tem de um monte de gente... Cara... Mas eu sou o vocalista da banda... Então eu acabo aparecendo mais... Tem muita gente aí por trás... Muita gente... Muita gente... De advogado... A empresário do direito... Vamos fazer isso, então... Ok? É isso... É isso... Muito bom... Muito bom... E chegamos aqui ao final... Do nosso podcast... Da We Believe... Podcast que ajuda você... A ter um negócio mais lucrativo... Muito obrigado... Pela audiência... E... Até a próxima... Tchau...